Fala pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Aqui quem pariu já Hoje eu estou fazendo mais um vídeo de Minecraft, eu vou entrar no mundo AJ Poupou, acho que poupou, e vou tentar subir de novo Só que agora eu não sei onde que está Pera aí, eu acho que eu já sei Acho que é só tentar subir lá em cima, perda que eu vou ter terra Cai Eita, prego Consegui Opa, mais quatro, um, dois Ó, deu certo Dois Três, opa, três Não, já andando Não Tapa preula, doido Tapa preula Eita Pessoal do céu Pessoal, eu consegui O Adrien Deft Caiu ali, ó É, pessoal Não vai dar Desculpem Mas esse vídeo vai ficar por aqui Nos próximos vídeos Nos próximos vídeos Eu vou ver se eu consigo instalar o Gangster Vagor de novo Aí eu vou fazer uma gravação melhor Com o meu Record Bable Ver se vocês tenham gostado desse vídeo E tchau Falou, vou cair nesse cantinho aqui nos próximos vídeos Fechou Tchau Fiquem com Deus Fui Fiquem com Deus Fui Tchau